Tem vez que acontece, se você não testa a lâmpada quando vai comprar no mercado, chega na tua casa, você rosqueia, desrosqueia, acho que o problema é no soquete, mas tá queimada a tar da lâmpada. A bomba deve ter sido testada, mas não nas condições em que ela deve ser utilizada. Tá funcionando, ligamos daqui da colar, todos os fios atarracados e ela lançada a uma profundidade, num baita de um poço na cidade de Marília, para mais de um quilômetro foi o cavucado. Bateu lá, bate na chave aqui, liga, desliga e nada dela mandar água para a riba. Vamos ter que içar outra vez. De novo, por conta disso, vários bairros, Castelo Branco, Palmital, Lavine, Fernando Mauro e os arrebaldes, se se rosetar, desacochar a torneira para lá e para cá, no desemboco que precisa sair dela. Essa daí é a tal da bomba submersa. Ela é em forma de palito, né? Mas é uma bomba com altíssima potência. E nesse momento ali o técnico tá fazendo, terminando a instalação dela ali, só que ela não vai ficar aí não, viu? Ela fica a cerca de 1.200 metros de profundidade. Dá só uma olhada aqui, a quantidade de cabos. Esses cabos serão imersos ali dentro do poço. São quase 1.200 metros de profundidade. É um poço profundo. Pra se ter uma ideia, a água sai de lá daquelas profundezas a cerca de 52 graus e passa por essa estação aqui, ó, que é uma estação que faz a redução da temperatura para que depois ela vá para o tratamento, receba flúor e receba também... Ela recebe gás carbônico para reduzir, aumentar a acidez dela, porque ela é muito alcalina, quase como se fosse uma soda. E só depois, então, é que ela vai para a casa das pessoas. E foi essa bomba aqui, ó, uma igual a essa que queimou. Eles foram fazer o reparo dessa bomba e depois que eles colocaram a bomba lá, a bomba não funcionou. Ela apresentou problemas. Então, eles estão trocando a bomba novamente. O resultado foi o desabastecimento. Na casa da Thaís, faltou água nos últimos dois dias. Como é que foram esses dois dias aí sem água? Muito difícil. Com criança, né, tive que mandar para a casa do pai de noite, porque sem banho, sem se lavar, sem fazer a higiene pessoal, é muito complicado. E eu também estou grávida agora para ganhar neném. Então, em qualquer momento, eu posso ganhar. Não tem água para tomar um banho, para ir para o hospital. Então, está bem complicado. A troca deve ser concluída até o final da tarde desta sexta-feira. Segundo o Dain, o abastecimento vai ser normalizado durante o final de semana.